O Circuito Spray é um projeto que consiste em alguns encontros, ele tem quatro fases, e a ideia é fazer as pessoas experienciarem um pouco da arte urbana, do grafite, sobre o que é, sobre esse universo, com materiais, com registros, com fotos, com vídeos, a gente bate um papo e no segundo encontro a gente já constrói um espaço de registro, que são os waxbooks artesanais, com caderninho, e a ideia é que eles guardem esse material com eles, eles produzem e guardem com eles, é um material de lembrança também. E o bacana é que depois a gente, no segundo momento que vai para o prático, a gente troca uma ideia com a galera e procura fazer uma produção coletiva, construir uma frase, uma palavra de ordem que tenha um significado comum a todos, e aí a gente produz esse material conjunto, esse projeto, essa ação junto com a galera. Fazer com que eles construam coletivos para conseguirem desenvolver painelhas temáticos, ou também livres, mas depende muito do grupo e de sentir o grupo como a gente vai desenvolver a atividade. Está sendo uma produção bem bacana, assim. Está sendo uma produção bem bacana, assim. E aí